Estão ouvindo isso? Vocês sabiam o que é a lâmpada pessoal? O interruptor de luz e a geladeira foram criados por inventores e cientistas negros? E pra falar sobre isso galera, a gente trouxe o ilustríssimo professor com alto conhecimento intelectual Carlos Eduardo Machado Pega a cabeça Pega a visão! Mariko Rhee, Einstein, Tesla, Faraday, Thomas Edison Todos esses daí são cientistas e inovadores assim que nós ouvimos bastante na escola né? Todos eles são brancos e bem favorecidos pela sociedade galera Pra explicar o porquê isso acontece a gente trouxe o professor Carlos pra falar um pouco do livro dele e sobre os cientistas negros e negras Bom professor, por que a gente só escuta na escola sobre cientistas brancos assim, inventores brancos? A questão é que o nosso ensino ainda é eurocêntrico, pessoas negras ou indígenas são grupos que não são vistos, eles foram ocultados pela história Eu queria saber o que levou você a fazer esse livro? Eu tinha 25 anos e eu era office boy no centro da cidade e lá eu tive contato com revistas da comunidade negra nos Estados Unidos Na revista Ebony de fevereiro de 96 eu tive contato com uma propaganda de uma rede mundial de comida rápida, fast food Que dizia que todo dia nós usamos uma daquelas coisas, que é a caixa de correio, o pino de golfe, o filamento de carbono da lâmpada elétrica, a geladeira, o semáforo e a caneta tinteira Você está celebrando a história negra, aquilo foi um impacto para mim porque o que eu sabia sobre a comunidade negra, do que ela tinha produzido Ciência, tecnologia e inovação para mim era uma grande novidade Então eu fui atrás dessas informações e aí com os anos eu me deparei com dezenas de milhares de invenções feitas por mulheres e homens negros ao longo da história Quanto conteúdo um menino tem Tudo guardado Professor, depois de tantas descobertas que você teve, o que mais te impressionou durante essas suas pesquisas, durante que você escreveu o livro? O meu livro ele chama Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana Aprescendente Ele foi lançado em abril de 2017 e em dezembro ele já tinha esgotado O que me chamou muito a atenção na pesquisa foi que não ficava só nas invenções de cientistas negros norte-americanos ou de cientistas negros brasileiros A pesquisa era muito mais ampla Onde tinham pessoas negras no mundo teve invenções negras e principalmente no continente africano, que é a base da humanidade A África é o berço da matemática, química, astronomia, da agricultura, da engenharia A segunda escrita mais antiga do mundo é de lá, que é o hieróglifo A universidade mais antiga do mundo se chamava Per Anki, traduzindo Casa da Vida Tudo que você falou você ia até arrepiar aqui, você ia sentir tipo empoderar mesmo É, assim, não existe empoderamento sem conhecimento, nós temos que estudar as nossas raízes Hoje em dia com a internet nós temos acesso a praticamente todo conhecimento humano Então o meu livro é uma prova de autodidatismo A impressão que dá dentro do ensino é que os brancos europeus inventaram tudo Eles ocultaram estrategicamente uma parte da história da ciência Para justamente nós não termos esse orgulho Inicialmente eles pensavam o seguinte, ó, a gente tem que ter uma justificativa religiosa para a escravidão A partir do século XVIII vieram os cientistas, os chamados racistas científicos Esses caras quiseram provar cientificamente de que negro era selvagem, de que negro era burro, de que negro estava mais próximo do macaco Isso tudo foi uma construção ideológica ao longo de cinco séculos Então a gente queria saber, na sua opinião, qual é o principal inventor negro brasileiro e a principal inventora negra brasileira Na minha visão, o maior inventor negro brasileiro foi André Rebouças André Rebouças era de uma família de gente rica da Bahia Ele foi engenheiro, ele é considerado um dos pais da engenharia brasileira Ele construiu estradas de ferro, estradas bem complexas Vários engenheiros abandonaram o projeto Porque a estrada de ferro era feita em alguns lugares passando por precipícios, por túneis, por lugares muito acidentados E ele e o irmão dele, o André, conseguiram fazer essa estrada de ferro Além de tudo isso, ele também foi um dos primeiros abolicionistas Ele escreveu um manifesto dizendo que cada família negra liberta deveria receber pelo menos um pedaço de terra Que seria reforma agrária E instrução, que é educação pública, de qualidade As famílias negas não receberam nenhuma coisa nem outra Saíram com uma mão à frente e a outra atrás nessa luta política E a primeira PHD em Física do Brasil, negra, é a doutora Sônia Guimarães Ela é professora do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica Eu sou, hein? E ela desenvolve armas a laser nos caças da Embraer com a Força Aérea Brasileira Então, professor, eu queria que você mandasse um recado para os jovens da nossa idade, negros Que querem se tornar cientistas no futuro Bem, a primeira coisa que é necessária e é básica é ter amor próprio Você tem que se livrar de conceitos que você aprendeu De inferioridade, de que você é feio, de que você é burro, de que você não consegue Não, você tem que rever esses conceitos que foram ensinados ao longo do tempo E acreditar que assim como outros inventores, inovadores, cientistas parecidos com você Você também pode E é necessário conhecer os exemplos do passado Para que a gente possa pensar e planejar o futuro E se lembre, a nossa história não começou na escravidão Descolonize-se Pega essa visão, galera! Galera, para encerrar aqui Vocês já conheciam esses cientistas, inventores negros aí? Tais como Sônia Guimarães, André Rebouças Deixem aqui nos comentários os inventores negros e negras que vocês conhecem De todo mundo aí, podem comentar aqui abaixo E professor, antes da gente encerrar, a gente queria pedir para o que você deixasse as suas considerações Eu agradeço aos ancestrais, às forças da natureza por estar aqui com vocês Por estar divulgando esse assunto Que é algo que ficou por séculos escondido A gente precisa retomar esse assunto Para a gente construir igualdade de oportunidades Se a gente quer uma nação com menos desigualdade É necessário a gente ir para além do que está no livro Questionar a nossa educação para justamente a gente ir para além dela Isso é ciência Eu estou falando na parte negra africana para ciência Agora a gente precisa também conhecer o lado dos povos indígenas Que também são povos que foram discriminados, ocultados, marginalizados na história Então é necessário a gente rever toda essa educação que nós tivemos Para a gente construir um país com mais oportunidade para todas as pessoas De verdade E que não seja só um discurso E que isso seja uma prática do nosso cotidiano Então galera, a gente tem um recado meio triste Que isso eu não assisti no vídeo, cara Tchau pessoal Fui tão bom esse tempo com você Mas relaxa galera Segue a gente lá nas redes sociais Que logo logo tem novidade, hein E quem sabe a gente não... Não lança um canal aí É... Começa a fazer uns vídeos novos, né É... Então acompanha a gente no Facebook, no Instagram Que se chama A Visão do Rap Os dois Só jogar lá, isso aí E nunca se esqueça galera Pega a visão